Olá, meus queridos, sejam muito, mas muito bem-vindos à sua leitura para o mês de agosto. Vamos saber aqui, vamos conhecer quais são os conselhos, avisos e previsões das cartas do Baralho Cigano para o mês de agosto de vocês, de todos os signos. Vale a pena sempre lembrar que é uma leitura geral para várias pessoas, porém, sempre recomendo que você acompanhe o seu signo ascendente, seu signo lunar, os outros signos que fazem parte do seu mapa astral. E justamente, é muito importante, né, que você acompanhe os outros signos também, se for possível, acompanhe o vídeo até o final, veja todos os detalhes, todas as energias, todos os conselhos e vibrações desse mês de agosto. Te desejo um ótimo mês, um mês abençoado, com muita sorte, paz, alegria, prosperidade. E vamos lá então começar a nossa leitura. Não se esquece de deixar aquele super like, compartilhar esse vídeo e me seguir para você continuar a receber os nossos próximos vídeos sempre, sempre em primeiríssima mão. Vamos lá então, vamos saber, vamos descobrir aqui juntos o que nós temos para esse mês de agosto, começando então pelo signo de Ares. Uma cartinha então para o signo de Ares nesse mês. Olha aí, carta da montanha. Essa carta, ela fala de um mês de dificuldades, de desafios, na verdade. Não é nem somente de dificuldades, mas é de desafios. Desafios esses que eu tenho certeza que você tem capacidade suficiente de resolver, de enfrentar, de encarar. Eu não vejo sendo um dos... Não vou com pessimismo não, né, mas assim, eu não vejo sendo um dos melhores meses. Porém, esse mês, pelo fato dele ser um pouco mais desafiador para vocês, você, Ariano, a Ariana, vai sentir a vontade, o desejo de explorar mais o seu potencial, de crescer. Então, assim, todo desafio, todo obstáculo que você enfrenta nesse mês de agosto vai servir como um aprendizado, como um fortalecimento para você. E, principalmente, eu vejo um período bem desafiador vindo para você. Porém, é momento de você, ó, colocar, né, em prática algumas coisas que você já aprendeu, arregaçar as mangas e seguir em frente, superar as dificuldades, os desafios e bloqueios do momento, tá bom? Carta da montanha indica também que esse mês é um mês onde você também precisa ter cabeça no lugar, cabeça fria, tá bom? Não está tão, assim, agitado. Tem que tentar resolver as coisas sempre de uma forma tranquila, harmoniosa, tá bom? Você vai ser desafiado e muito esse mês. Porém, eu entendo que você vai ter, sim, a capacidade suficiente para superar, para avançar, para dar a volta por cima e resolver todo o desafio que você tem, Ariano. Eu sou capaz de superar qualquer desafio e obstáculo no mês de agosto. Essa é a afirmação dos arianos. Vamos lá, então, o próximo signo. Signo de touro, não é isso? Vamos lá, taurinos. A carta que nós temos para você nesse mês de agosto, olha só, a carta do sol. Carta do sol, ela indica um mês muito positivo para você, taurino, taurina, tá? Eu vejo você tendo muita clareza, muita força de vontade, muita garra, muita energia, na verdade, né? O que veio muito forte aqui na minha intuição nesse momento é energia, é garra, é força, é determinação. É um mês positivo para vocês, tá? Eu sinto que pode ser um mês positivo, um mês onde vocês têm muita clareza, discernimento, sabem aproveitar as oportunidades, tá? É um momento também de você ajudar outras pessoas, fortalecer a tua energia pessoal. É um mês onde vocês precisam trabalhar quanto mais positivos vocês estiverem. Comecei o mês de agosto, já começo com pensamento positivo, já começo fazendo uma afirmação positiva. E a afirmação que eu tenho para passar para vocês, escreve aí nos comentários, taurinos. Eu sou luz e prosperidade. Essa é a afirmação para vocês nesse mês. Faça uma afirmação positiva. Quanto mais você se manter positivo nesse mês, mais as coisas tendriam a dar certo para você. Eu vejo um mês de brilho, de equilíbrio, de força espiritual também na sua vida. E você também vivendo oportunidades novas e coisas bem intensas, tá bom? A energia do sol te abençoa esse mês. Ótimo mês de agosto para você, taurinos. Vamos lá então para o signo de gêmeos. Bom, geminianos, vamos lá então. Vamos saber qual é a carta que nós temos aqui para você. A carta do cão. Essa carta, ela fala para você de um mês, de muitas amizades, muitas conexões. Você se fortalecendo com outras pessoas, com a ajuda de outras pessoas. Você fortalecendo as amizades que você tem. É um mês de muito companheirismo nos relacionamentos, de novos relacionamentos, novas amizades. É um mês bem agitado também a nível social para vocês, onde vocês podem encontrar apoio, amizade, principalmente nos momentos mais desafiadores, tá? Nos relacionamentos para vocês, eu vejo uma certa tranquilidade também, tá? E para aqueles que estão solteiros, há possibilidade sim da chegada de um amor, alguém fiel, alguém bacana, alguém muito importante, tá? A afirmação para você nesse mês é Eu sou confiante e tenho boas pessoas ao meu lado. Que seja um mês abençoado com as melhores companhias, com as melhores vibrações, com pessoas que possam te ajudar, e principalmente também aquela ajuda mútua, né? Somente querer ser ajudado, também ajudar as pessoas que procuram você, né? Ser o porto seguro de muita gente, da família, amigos. Eu vejo você principalmente sendo parceirão das pessoas que estão aí com você, você fazendo aquele fechamento, não é isso? Fechando com pessoas boas, tá bom? É um mês muito propício para a realização de sonhos, junto de outras pessoas, e manifestação de desejos também, tá certo? Afirma aí então. Vamos lá para o próximo signo? Signo de Câncer. Vamos lá então, cancerianos, vamos ver qual é a carta que nós temos para você? Vamos lá. Carta do Lírio. Olha, que maravilha. Carta do Lírio, Câncer, para você nesse mês de agosto, traz muita tranquilidade, muita paz, muita harmonia, tá? Eu vejo você muito maduro nas suas decisões que você toma. Eu vejo um mês que pode ser muito tranquilo, energia de tranquilidade, de harmonia, nas suas relações. Eu vejo também você mais otimista, também com algumas coisas que você já está na expectativa de algum tempo. E você fica mais tranquilo, tá? Esse mês, com relação a algumas pessoas que estão passando por algum problema de saúde, eu vejo cura, eu vejo um processo de mudanças, de amadurecimento, tá? Você também, de certa forma, algumas questões emocionais, algumas coisas você se curando, de alguns processos que você passou, algumas dificuldades no campo amoroso, afetivo, tá? Se você está há algum tempo aí solteiro, solteira, né? Muita calma. Está preparando, está sendo preparado sim, para você, muito em breve, um amor bacana, alguém que tenha um certo nível de equilíbrio e possa te dar um equilíbrio também na tua vida, tá? Busque relações mais saudáveis, mais tranquilas, tá bom? E, ó, tua afirmação para o mês de agosto é a seguinte, eu estou em paz comigo mesmo. Isso mesmo, essa é a carta e essa é a afirmação que reflete a energia dos cancerianos esse mês de agosto. Eu estou em paz comigo mesmo. Busque a sua tranquilidade, busque a sua paz, busque seu equilíbrio, pois você vai vencer muitas coisas nesse mês de agosto. Eu tenho certeza que pode ser um mês bem tranquilo e bem equilibrado para muitos de vocês. Vamos lá então para o signo de leão. Leoninos, vamos lá, Leoninos. Temos essa carta aqui, Leoninos, ó. Carta da Raposa. A carta da raposa para você do signo de leão indica que esse mês é um mês onde você precisa estar atento, alerta, tá? A todas as dificuldades, a todas as pessoas. Observe mais, a observação faz parte do seu mês de agosto, tá bom? Há uma tendência aqui de algumas dificuldades de convivência com outras pessoas, tá? Eu sinto muito forte nesse mês de agosto você tendo um certo desafio com pessoas bem próximas a você ou até mesmo no ambiente de trabalho pode ser um pouco mais desafiador, pode ter pessoas de alguma forma querendo te enganar ou te iludir também, tá certo? por isso a tendência é que você abra mais os olhos nesse mês, esteja mais alerta, esteja mais atento, tá bom? Não é um mês ruim não para você. Eu vejo que é um mês bom, porém é uma certa, acende aqui uma certa necessidade que você precisa ter esse mês para observar mais, falar menos e observar mais. Eu sei que vocês são pessoas muito observadoras, vocês conseguem entender muita coisa pelo simples fato de você olhar e vocês vão estar assim nesse mês também, tá? A tendência energética do momento aqui é você também não acreditar em tudo que é falado para você, saber filtrar o que é verdade, o que não é, tá bem? E procurar principalmente a verdade. Trabalhe com a verdade, sua mente vai estar acelerada nos relacionamentos amorosos, eu sinto que muitos de vocês precisam ter bastante atenção, principalmente se está iniciando um novo relacionamento, porque nem sempre aquela pessoa que você acredita que é uma coisa pode não ser. Máscaras podem cair também nesse mês de agosto, então por isso há essa necessidade de observação. Sua afirmação para esse mês é eu sou forte e confiante em mim mesmo, isso mesmo. Você tem que confiar apenas em você, abro o olho, tá bom? Leoninas, gratidão. Vamos lá então para o próximo signo, Virgem, vamos lá então Virgem, carta para você nesse mês. Olha aí Virgem, carta da Cegonha. Cegonha vem trazendo novidades para esse mês, tá? Respostas positivas, fertilidade, a possibilidade aí, né, da Cegonha visitar muitos de vocês virgem, se você não quer ter, né, ainda, acho que não, ainda não é o tempo de você ter um filho ou tá esperando, né, no caso, vamos lá, você que tá achando que não é o momento certo, então se cuida, tá bom? Porque a Cegonha tá passando aí. Se você quer muito ter um filho, possivelmente esse é o seu momento de você tentar, de você, né, eu vejo muita fertilidade, muitas possibilidades, tal, esse mês pode ser também carregado de boas, novas e bons acontecimentos. Pros virginianos também é um mês bom, é um mês maravilhoso no campo amoroso, tá bom? E principalmente novidades no amor não faltarão. No campo material, dinheiro, trabalho, negócio, tem novidades também, tem acontecimentos inesperados e de forma positiva na sua vida, virginianos. Sua afirmação para o mês de agosto é eu abraço as novidades e as bênçãos com gratidão. É isso mesmo, queridos virginianos, tudo de bom pra esse mês de agosto. Vamos lá então para o próximo signo? Signo de Libra, chegou seu momento, signo de Libra, vamos lá, vamos saber qual é a carta que nós temos para você nesse mês de agosto. Olha aí, a carta do urso. A carta do urso indica para você que é o mês onde você vai ter que batalhar muito, lutar muito, com muita força, garra, determinação esse mês para enfrentar os desafios, tá? É o mês que no campo amoroso eu vejo muito apego, muito sentimentalismo, às vezes um apego excessivo, até mesmo um ciúme nas suas relações, tá bom? Então presta mais atenção na tendência, nessa tendência. Eu acredito que quem pode estar muito ciumento nesse momento é você, tá? Isso mesmo, você pode estar muito apegado, você pode estar muito, né, e pode acabar sufocando a sua relação, então presta mais atenção, cuidado, né, com o desejo de posse, de querer, querer que essa pessoa seja, deixe livre, se for para ser seu, será, tá bom? É o que as cartas dizem aqui para você. Carta do urso também pede para você cuidar da sua saúde, se você está se sentindo um pouco acima do peso, sedentário, é o momento de você voltar a fazer alguma atividade física, se movimentar, para que você possa ter mais saúde, tá bom? Carta do urso também fala de preocupações, possivelmente vocês podem passar por preocupações, preocupações essas que podem tirar o sono de vocês, ou até mesmo deixar vocês assim um pouco mais angustiados, porém calma, tá bom? Eu vejo que você tem capacidade suficiente de lidar com essas questões desafiadoras esse mês, e está de alguma forma aí tranquilizar, ou ao menos amenizar algumas coisas, tá bom? É o mês onde pede para você, cautela com algumas situações e algumas pessoas, principalmente pessoas invejosas, tá? Falsidades também é uma energia que vem aqui junto da carta do urso, tá? Cuidado em expressar muito os seus sentimentos, às vezes nem todo mundo vai saber entender ou compreender de fato se você está sendo carinhoso ou se você está, né, de certa forma sendo muito apegado, então, muita atenção. Sua afirmação do mês é, eu tenho garra e força para superar todo desafio. Isso mesmo, Librianos, ótimo mês de agosto. Chegando então no signo de escorpião, vamos lá então escorpianos, vamos saber qual é a carta que nós temos para você nesse mês de agosto, olha aí, carta do buquê de flores, o buquê de flores fala de surpresas, surpresas positivas na sua vida, tá? Muitas coisas boas podem acontecer nesse mês de agosto, espere um mês carregado de emoções, de alegrias, de surpresas, surpresas inesperadas, tá? Esteja aberto, né, às surpresas que o universo pode te trazer nesse mês, pense no positivo, vibre no positivo, que quanto mais você estiver vibrando no positivo, mais você atrai coisas positivas para a sua vida, tá bom? É o mês onde fala de novos relacionamentos, novos romances, convites também podem aparecer de última hora, esse mês há uma energia de alegria, de melhorias na sua vida, seja na sua vida afetiva, como também na sua vida material, tá? É o mês onde a carta aqui, ó, do buquê de flores fala principalmente de surpresas, surpresas essas positivas, tá bom? Então, a sua afirmação nesse mês é, aceito e recebo as surpresas que esse mês me traz, isso mesmo, essa é a afirmação dos escorpianos para esse mês, gratidão escorpianos, vamos lá então para o signo de sagitário, sagitarianos, vamos lá, carta para você, olha, carta da carta, essa carta, ela fala de boas novas, tá? de uma comunicação aberta, clara, transparente, eu vejo documentos, papéis também sendo resolvidos esse mês, assuntos burocráticos podem ser resolvidos também, você está esperando resolver alguma coisa de aposentadoria, possivelmente você recebe, tá bom? A resposta positiva, e eu vejo as respostas vindo de forma positiva, tá bom? Esteja aberto às comunicações, converse com as pessoas, faça novas amizades, interaja muito com as pessoas, porque a tua comunicação vai estar aberta nesse mês, e vai te ajudar, e vai facilitar, na verdade, muita coisa acontecer, tá? Nesse momento também, a resolução de pendências, burocráticas, papéis, documentos, também estará no radar para vocês do signo de sagitário, tá? Busque se comunicar bem com as pessoas, busque trabalhar a energia da comunicação, porque isso aqui vai favorecer muito você, tá bom? E sabe, nada de guardar mágoas, rancor, ressentimento, tente externar tudo aquilo que você sentir nesse mês, tá bom? Para que você possa viver livre, sem peso, sem culpa, tá certo? É o mês onde você fala abertamente, você se comunica com uma certa intensidade também, sagitarianos. E assim, eu sinto uma energia que esse mês, muito daquilo que você fala também materializa-se, tá? Então, por isso, preste bastante atenção naquilo que você fala. Isso mesmo, a tendência de falar as coisas de forma negativa pode materializar coisas negativas. Tente materializar coisas positivas com aquilo que você fala também, tá certo? Vibrindo positivo e principalmente, lembre-se, né, que nós atraímos aquilo que nós vibramos e principalmente aquilo que nós falamos. Palavras têm poder, tá certo, sagitarianos? Sua afirmação para o mês de agosto é eu afirmo que agosto será o melhor mês da minha vida. Essa é a tua afirmação, viu, sagitário? Ótimo mês de agosto. Chegando então com o signo de Capricórnio. Vamos lá, capricornianos, vamos saber qual é a carta que nós temos para você nesse mês? Olha aí, carta da lua. Suas emoções estarão em alta. A carta da lua fala de sentimentos, de emoções, de sonhos, desejos e principalmente de realização. Não é somente sonhar, também é buscar realizar. Você, capricorniano, capricorniana, tem a possibilidade, sim, de materializar, de manifestar muitas coisas positivas. No campo sentimental, eu vejo muito amor, muito carinho, muita reciprocidade também nos relacionamentos e principalmente sentimentos. Se você está com dúvida que alguém te ama, se alguém te ama, tá? Durma tranquilo, porque essa pessoa, sim, ela te ama, ela tem sentimentos por você. Nesse mês de agosto, pra você que está solteiro, solteira, é um bom momento pra você viver uma fase nova no relacionamento, na vida afetiva, tá bom? Encontrando um novo amor, né? Quem já tem um relacionamento, né? É um bom momento aqui também pra firmar a tua relação e melhorar também as relações que vocês tenham com as pessoas, tá bom? Mais próximas de você. Carta da lua traz energia de sentimento, de intuição nesse mês também pra vocês, tá? Mas, olha, mantenha os pés no chão. Sempre, né? Os capricornianos têm sempre que sonhar, mas com os pés no chão, tá bom? Não é viver no mundo das ilusões, mas sim, se tem um sonho, procure realizar, procure ter a ação pra poder dar o primeiro passo pra realizar. Tua afirmação pra esse mês de agosto, tudo que eu desejo, tudo que eu sonho, eu realizo, isso mesmo. Tudo que você desejar nesse mês, você vai realizar. Eu tenho certeza disso, viu? E, ó, pra você que tá vivendo uma fase um pouco difícil, alguma situação, tá muito próximo dessa situação, dessa fase difícil passar, tá bom? Uma nova fase vai começar pra você nesse mês de agosto. Desejo um ótimo mês pra você. Chegamos, então, pra o signo de aquário, vamos lá, né? Temos aqui a reta final aqui, signo de aquário, cartinha pra você, olha, que maravilha, aquarianos, carta dos caminhos, indicando que um caminho se abre pra você nesse mês de agosto, novas possibilidades, novas escolhas, é um mês onde vocês escolhem coisas importantes pro teu futuro também, tá bom? Eu vejo caminhos abertos pra você nesse mês, é um mês onde vocês podem tomar decisões também assertivas, aquarianos, seguindo com base a tua intuição, só quem sabe das pérolas do caminho é você, não peça a opinião de outras pessoas, você tem grande força e capacidade pra lidar com os desafios desse mês, tá bom? Se houverem desafios, né? Sim, com certeza você também vai superar, vai conseguir avançar, tá bom? É um mês onde os aquarianos terão essa, também esses pés no chão pra caminhar, pra seguir o seu destino, e, assim, nos relacionamentos, eu vejo que muitos de vocês estão cansados de alguma situação, né? Que o parceiro, a parceira não apoia, não vai junto com você, e, nesses casos, né, você tem que tomar o rumo, né? Porque, assim, meus queridos, o que eu vejo com essa carta aqui é que, às vezes, se você não tem uma pessoa pra que queira estar contigo, que queira estar, né, te acompanhando no caminho, é hora de seguir em frente, tá bom? Porque vem uma vibração muito forte de uma pessoa que tá decidindo, tá querendo decidir alguma coisa no relacionamento, parece que a pessoa não quer, não tá te apoiando, e você começa a seguir em frente, independentemente disso. Eu não tô falando de término de relacionamento, ou vou deixar essa pessoa porque ela não me apoia, não, não é isso. É que, às vezes, você tem que seguir realmente em frente sozinho, tá? Muitas vezes, tem uma jornada que é só sua, então, você tem que assumir realmente, de fato, verdadeiramente, a tua jornada, aquilo que é seu, tá bom? e, de certa forma, reclamar, né, aquilo que é seu por direito. Se você acredita que é seu por direito a felicidade, então, vai em busca da sua felicidade. Principalmente, essa carta que ela fala de caminhos abertos pra tudo aquilo que você quiser realizar também. Seja um novo amor, você quer encontrar? Vai em busca de um novo amor. Você quer voltar pra uma pessoa que você amava muito? Faça isso. Você quer ir em busca de um novo emprego, de um trabalho? também se os caminhos estão abertos. Faça acontecer nesse mês de agosto, tá bom, Aquarianos? Tá nas tuas mãos, tá nos teus pés, tá no teu caminhar, tá na tua jornada, as escolhas que você vai tomar esse mês de agosto, tá bom? Te desejo caminhos abertos, faz a tua afirmação. Eu sou o senhor do meu próprio destino. Justamente, você, né, dando movimento ao seu, a sua vida nesse mês e decidindo aquilo que é importante pra você. Vamos lá agora para o signo de peixes? Piscianos, vamos lá então. Vamos saber qual é a carta que nós temos pra você nesse mês? Prontinho. Olha, Piscianos, que maravilha! Carta do peixe fala de prosperidade, de dinheiro, de materialização, de tudo aquilo que você quer. Além disso, abundância, movimento, né, isso mesmo. Ô, Piscianos, carta maravilhosa pra você fechar, né, essa leitura e carta maravilhosa pro seu mês, tá, que indica prosperidade, dinheiro, fartura. Muita coisa boa pode acontecer no seu campo material. Eu vejo vocês trabalhando muito pra poder ter resultados, tá bom, queridos? Não é que esse dinheiro ele vende de formas inesperadas, milagrosas, não. Eu vejo também você na energia de correr atrás, de fazer acontecer, né, mas, ó, tudo aquilo que você faz pra ganhar aquele dinheirinho extra tá favorável, tudo aquilo que você deseja, você realiza, enfim, carta do peixe nesse momento também traz um bom presságio no campo material e vocês possivelmente podem estar muito mais materialistas esse mês, podem estar muito mais focados no material, no campo material, em conseguir um novo trabalho, conseguir um emprego, buscar oportunidades também de ganhar mais dinheiro, estão no radar pros piscianos nesse mês de agosto. Então, meus queridos, eu vejo muita prosperidade. Tua afirmação pra esse mês é sou um imã para a prosperidade. Isso mesmo, piscianos. Minha gente, espero que vocês tenham gostado dessa leitura, leitura focada, direcionada pra o seu mês de agosto. Se gostou, não se esquece de deixar aquele super like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas e me seguir pra você continuar a receber os nossos próximos vídeos nesse mês de agosto. Gratidão, até mais. Tchau, tchau.